A história que a gente vai mostrar agora, porque tem um gato invadindo residências por aí, viu? E esse gato não é nada de beleza, nem nada de animal não, de bichinho não, tá? De estimação. É um criminoso, que mais parece um gato, tá entrando aí nas residências de qualquer jeito. Sobe na árvore, sobe no muro, entra pela janela, parece um gato mesmo, gente. Vocês vão ver nessas imagens agora, e uma das vítimas foi uma idosa. Agora, quer conhecer aí o felino do crime? Hein? Felino do crime, tá por aí? É, meu amigo, assustando aí os idosos moradores do bairro Antônio Bezerra. E quem foi até lá foi a Mara Rodrigues, pra contar toda essa história pra gente, na tela do Cidade 190. Você de casa já ouviu falar em um criminoso que está agindo como um gato no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza? Pois é, ele existe e foi flagrado em plena ação, subindo em árvores, escalando paredes, para realizar assaltos. O fato aconteceu aqui, na rua José Leite Gondim, no bairro Antônio Bezerra. A câmera de segurança mostra o indivíduo andando pela rua. Em seguida, ele sobe em uma árvore, em frente a uma casa. O cachorro que estava na residência latiu e ele decidiu não entrar na casa. Em seguida, ele se dirige ao imóvel de uma senhora de 62 anos de idade. E consegue entrar na casa através de uma janela. Ele entrou por aquela janela que está quebrada. A senhora proprietária da residência conversou conosco, sem mostrar o rosto. Ela está ainda muito assustada e falou sobre o que viu quando acordou e percebeu que um ladrão havia invadido a casa dela. Quando eu me acordei de manhã, aí eu vi a minha bolsa toda revirada. E aí achei esquisito. Aí quando eu olhei, a televisão não estava no lugar, aí eu comecei a gritar pelo meu filho. Aí meu filho veio e disse, mãe, eu fechei a porta, eu fechei a porta. E eu disse, não, eu sei que você fechou, mas ele entrou. Aí depois foi que eu vi que ele tinha vindo pela escada, lá por cima. Ele escalou que nem um gato mesmo. Foi, tipo um gato. E nessa noite, toda noite eu acordo, toda noite eu me acordo. Não tem uma noite que eu não me acordo. E nessa noite, eu fui dormir uma meia-noite e me acordei seis, era seis e vinte e seis. Aí quando eu olhei a hora, eu disse, fala já, essa hora eu dormi a noite toda nesse dia. E vi a cama do meu filho sem a coxa. Aí eu achei estranho, né? Mas aí depois eu comecei a andar dentro de casa e vi que ele levou a televisão, levou o tablet, levou o notebook, levou o celular e um somzinho, tudo do meu filho. Ficou sem nada ele. Como é que a senhora está se sentindo depois de saber que um assaltante entrou na sua casa dessa forma? A gente se sente assim, tipo, como é que se diz, desprotegida, sabe? Ninguém tem proteção nenhum, nem na própria casa da gente, a gente não tem proteção. Agora existem muitos relatos de assaltos aqui no bairro. Muito. Tem muitos relatos de assaltos. Aqui nessa rua mesmo, de vez em quando na esquina, assaltam a pessoa com o celular, levam bolsa, é assim. E aí o desce, né, pertinho daqui, viu? E sempre passa o carro da polícia aqui, mas eles nunca veem nada. A idosa espera que este indivíduo, ele seja capturado. Ela tem a esperança de ter os bens devolvidos. A prisão deste homem também vai evitar que ele faça novas vítimas. Que outras residências aqui no bairro Antônio Bezerra recebam a visita do bandido gato. Mara Rodrigues, para o Cidade 90. Olha, meu amigo, bandido é bandido, né? Esse cara sobe naquele portão que tem aquelas pontas ali, aquelas... Nem pra ele cair ali, tacar o fiofó ali naquelas pontas ali, ele não cai. Depois ele sai ali caminhando, né? Sobe ali aquela parte ali, aquela soleira, eu acho que da moradia ali. Não quebra pra ele cair ali e quebrar umas três costelas. Quebrar o braço. Nem isso acontece com esses caras. Mas ele vai, tenta numa casa, tenta numa moradia, tenta na outra. Até que consegue subir, entrar pela janela, né? Não ser visto por ninguém e sair com as coisas pela porta da frente. É brincadeira, meu amigo. Olha aí, ó. Aí uma hora pra quebrar um negócio desse e ele cair de costa ali na calçada, isso não acontece. Se fosse um cidadão de bem trabalhando, era capaz de acontecer uma tragédia. Mas com essa vagabundagem aí, é difícil de acontecer, né? Mas há de pagar agora, hein? Apareceu aqui e vamos descobrir aí quem é. Daqui a pouco a gente tá mostrando aí a prisão desse gato ceboso aí que tava subindo aí nas casas do Antônio Bezerra. Olha, gente, vamos mudar de assunto aqui porque a Polícia Civil do Estado aqui do Ceará informa que o décimo distrito policial investiga aí um crime de furto. É esse crime aí que nós estamos falando, né? Foi ocorrido no bairro do Antônio Bezerra. Um boletim de ocorrência, um BO foi registrado na unidade policial que está à frente das apurações aí. Os trabalhos investigativos estão em andamento visando elucidar esse crime. É o que a gente quer, que esse bandido seja pego aí e seja preso, ok? Olha, gente, câmeras de segurança registraram a ação de um...